Eu sou a calma na água parada Eu sou o navio na enseada Eu sou a espera no tempo Eu sou a explosão na granada Eu sou cores no pensamento Eu sou a folha que cai Eu sou a liberdade no vento Eu sou a filha do pai Eu sou o choro na tragédia Eu sou a fé na esperança Eu sou o riso na comédia Eu sou a metade na criança Eu sou o excesso na tolerância Eu sou a tristeza na ingratidão Eu sou o perdão Eu sou o nada na ignorância Eu sou a compaixão no perdão Eu sou a frustração na ilusão Eu sou a criatura na crença Eu sou a revolta na farsa Eu sou o desprezo na indiferença Eu sou o pavor nas alturas Eu sou a angústia no martírio Eu sou a desconfiança no reprimão Eu sou a desconfiança nas uras Eu sou o tremor no delírio Eu sou o berro na fúria Eu sou o pranto na emoção Eu sou o perdão na injúria Eu sou a lucidez na razão Eu sou o lamento no desamor Eu sou a fortaleza na dor Eu sou a gratidão no favor Eu sou a fraqueza no amor Eu sou o anseio na cama Eu sou o fogo na fogueira Eu sou o desejo na chama Eu sou o calor na lareira Eu sou o pecado na paixão Eu sou a vontade no querer Eu sou o amor no coração Eu sou a luxúria no prazer Eu sou a alma no meu verso Eu sou o poema que não some Eu sou a franqueza nas palavras Eu sou a verdade no meu nome Eu sou o ar